Pois é galera, aconteceu. GTA 6 foi finalmente revelado, mas eu acho que ninguém esperava que fosse desse jeito. Pra hoje eu tava planejando um vídeo diferente, mas a essa altura eu acho que todos vocês já sabem o que rolou. O vazamento de nada menos que 90 clipes de uma build prévia de GTA 6. Mesmo mostrando uma versão em desenvolvimento, esses clipes são extremamente reveladores e representam um dos maiores vazamentos da história dos games e da indústria do entretenimento em geral. Eu sempre fico com os dois pés atrás com relação a vazamentos e rumores, principalmente com relação a GTA 6, que talvez seja o jogo que mais envolva fake news e clickbait na história. Mas dessa vez já foi confirmado pela própria Rockstar que é real, que inclusive se manifestou oficialmente. Mas isso não significa que tudo que a gente tá vendo por aí é verdade. Tem muita gente tentando aproveitar esse momento pra espalhar mais desinformação por cliques e engajamento. Vocês confiam bastante em mim pra trazer essas apurações, principalmente quando se trata de Rockstar? Então eu acho que é minha responsabilidade vir aqui e separar o que é real do que é boato em toda essa história. Mas as notícias tão andando rápido, então é capaz que esse vídeo fique desatualizado rapidinho. Eu admito que eu entrei em um dilema pra saber se eu faria ou não um vídeo sobre isso. Mas no fim, vazamento também é informação jornalística. Já aconteceu e não dá pra voltar atrás. Nesse vídeo a gente vai discutir o vazamento, o conteúdo dos clipes e o impacto disso tudo no lançamento de GTA 6. O que eu não vou fazer, obviamente, é reproduzir os clipes aqui. De qualquer forma, se você mora em uma caverna, não viu os clipes e prefere esperar o jogo sem saber de nada, recomendo pular o vídeo dessa vez. Salve salve amiguinhos, e gordão aqui. E hoje vamos discutir os colossais vazamentos de GTA 6, o impacto deles no lançamento do jogo e fazer um resumo com tudo o que sabemos até agora. Pois é, amigos, que dias estão sendo esses pra Rockstar? Tudo aconteceu na madrugada de sábado pra domingo, em um post no GTA Fóruns, quando um usuário, que se apresenta como um hacker, divulgou nada menos que 90 clipes de uma build em desenvolvimento do jogo. Desde então, essas imagens inundaram a internet. Os vídeos mostram diversos testes de gameplay com códigos de programação rodando por cima. E por esses clipes, é possível tirar muitas informações de como o jogo pretende ser. Como eu já disse, a própria Rockstar já se manifestou sobre o ocorrido e confirmou que os vazamentos são reais. Desde então, eles vêm tentando segurar o prejuízo emitindo reivindicações de direitos autorais e derrubando os clipes em todas as redes sociais possíveis. Mas não é só isso. O hacker ainda afirmou possuir a própria build de teste e os códigos-fonte de GTA V e GTA VI. E caso isso seja verdade, toda essa história pode terminar ainda mais destrutiva pra Rockstar. Porque pasmem, ele ainda chantageou a empresa pra entrar em acordo com ele, praticamente exigindo um resgate em dinheiro. A gente ainda vai discutir os impactos disso tudo. Mas como muitos de vocês já devem ter visto as imagens, eu vou começar explicando brevemente o que esses vazamentos mostram e depois, vamos analisar os efeitos que tudo isso tem pra Rockstar, pro lançamento do jogo e pra indústria. Os vídeos confirmam informações de outros vazamentos sobre a localização e personagens jogáveis de GTA VI. Como previsto, a ambientação será mesmo um retorno à Vice City, cidade inspirada em Miami. Nos clipes, dá pra notar que pelo menos com relação ao mapa, o desenvolvimento já está bastante adiantado, com várias áreas acessíveis e já quase completas. Mas a principal revelação talvez tenha sido sobre os personagens. O vazamento confirma que haverá ao menos dois protagonistas jogáveis, sendo uma delas uma mulher, chamada Lúcia. Em um dos clipes, é possível ver Lúcia e Jason, outro personagem jogável, assaltando um restaurante e depois saindo em fuga da polícia com reféns. Outro clipe mostra que será possível trocar de personagem a qualquer momento, como já acontece com GTA V. As imagens mostram uma build claramente incompleta, faltando texturas e inclusive reutilizando muitos assets, como por exemplo, carros de polícia de GTA V. Porém, também é possível perceber que já existem diálogos, inteligência artificial e mecânicas nunca antes vistas na série. Sempre é importante frisar que esses elementos fazem parte dessa build específica, mas nada garante que eles estarão presentes no jogo, já que nessa fase de desenvolvimento, tudo está sujeito a alterações. Um desses pontos que chama atenção é a interação com NPCs. Os clipes apontam que o jogo terá mais opções de conversa com pedestres pelo mundo, uma mecânica que já foi introduzida em Red Dead Redemption 2. Mas não é só isso que deve aproximar a gameplay dos dois jogos. Já que agora também existem mochilas, talvez indicando também uma limitação de armas para usar, como já acontece com Red Dead 2, além da possibilidade de carregar NPCs nas costas. Arrombamentos com lockpick, serra e pé de cabra, paraçóis articuláveis em carros, e mirar e atirar debaixo d'água, também são coisas nunca antes vistas na franquia GTA que fazem parte dessa build vazada. Não fica claro, porém, de quando é essa versão mostrada nos clipes e se esse é o estágio atual de desenvolvimento do jogo. Mas se tratando de um GTA para a nova geração, imagino que seja uma versão bem inicial, muito distante do que o jogo será no lançamento. Mas agora, com tudo isso fora do caminho, é hora de discutir os impactos disso no lançamento do jogo e na própria indústria dos games, que cada vez mais vem sofrendo com esse tipo de vazamento. O primeiro impacto já pode ser visto em qualquer rede social desde o ocorrido. No caso, a estratégia de marketing de GTA VI indo pro ralo. Pessoas que pouco sabem como funciona o desenvolvimento de um jogo já se armando pra ridicularizar e julgar GTA VI apenas por esse protótipo. É difícil até de imaginar a dimensão da estratégia de marketing que a Rockstar estava elaborando pra anunciar GTA VI. Mas agora, depois de tudo isso, foi tudo por água abaixo. Independente do que a Rockstar faça, esse anúncio vai ter um sabor muito mais azedo pro público. Outro impacto óbvio que isso tem é o muito provável adiamento do jogo. Como o GTA VI nem tem data de lançamento ainda, ainda é cedo pra chutar quanto tempo a gente vai ter que esperar pra estar jogando. No comunicado que a Rockstar soltou, eles negam que isso tenha um impacto a longo prazo no desenvolvimento do jogo, mas como ele ainda não tinha data, é bem possível que eles só estejam colocando panos quentes. Dá pra cravar que um acontecimento desses é extremamente disruptivo em um projeto. É um momento onde tudo sai dos trilhos e onde as prioridades precisam ser revistas. Todos esses tipos de problemas e emergências acabam custando tempo de desenvolvimento em qualquer jogo e não tem pra onde correr. Portanto, por mais que eles neguem, isso deve sim ter algum efeito no resto do processo de desenvolvimento. Mas o hacker ainda diz ter a build de teste e os próprios códigos-fonte do jogo. E caso isso seja verdade, a situação é muito pior do que se imagina. Um código-fonte é basicamente a programação do jogo e contém todas as informações do que a Rockstar trabalhou em todos esses anos. Mapa, história, missões, todos os assets, todos os comandos, todas as mecânicas, todo o esforço de anos e o investimento de milhões de dólares corre o risco de ser simplesmente aberto para qualquer um, incluindo o público e empresas concorrentes. Além disso, todos esses códigos estariam expostos para outros hackers. Isso, por exemplo, abriria a possibilidade de que eles já desenvolvessem trapaças para o jogo antes mesmo dele chegar às lojas. Tudo isso mostra o quão destrutivo pode ser o vazamento desses códigos-fonte tanto na Rockstar como em qualquer outra empresa. Você não precisa ter pena de empresas bilionárias. Afinal, eu também não tenho. Mas eu sinto pena das pessoas que trabalham nelas. desenvolvedores que já sofrem com uma cultura tóxica de jornadas intermináveis e que agora estão vendo o próprio projeto a que se dedicaram tanto tempo ser tirado de contexto e ridicularizado. É por esse motivo que não dá para comemorar um vazamento desses por mais que você odeie a Rockstar. Até porque, com o possível adiamento, tudo vai resultar em ainda mais crunch para esses desenvolvedores. Pelo que foi apurado, os funcionários ainda esperam para descobrir qual é o próximo passo com relação à GTA 6. E existe chance de o desenvolvimento do jogo ser paralisado até que a situação com o hacker se resolva. Um vazamento dessa magnitude já é um grande baque para a Rockstar, que sempre foi praticamente imune a esse tipo de coisa. Então eu imagino que todos os esforços agora devem estar direcionados a encontrar essa pessoa e resolver isso o mais rápido possível. E conhecendo a Rockstar e a Take-Two, que já mandaram investigadores privados atrás de modders, eu imagino que esse encontro não seria amigável juridicamente. O próprio fórum de GTA, onde as imagens foram divulgadas pela primeira vez, já removeu o post original para tentar ciblindar de futuros processos na justiça. Mas como aqui estamos falando de um hacker que diz ter invadido até a Uber recentemente, não existe nenhuma garantia de que ele será encontrado tão cedo. Nas últimas horas, vem saindo informações de que a Take-Two já está atrás da pessoa e que ela já teria sido identificada, se tratando de um garoto inglês de apenas 16 anos. Mais um detalhe surreal nessa história toda. Ele, inclusive, deletou a sua conta do Telegram por supostamente ter sido localizado. Mesmo se o papo de ser um garoto de 16 anos não for verdade, é inconcebível que uma empresa do tamanho da Rockstar não consiga fornecer segurança o suficiente para o que talvez seja o maior projeto que eles já trabalharam. Ultimamente, esse problema de segurança e vazamentos tem afetado diversas desenvolvedoras gigantes. Então eu imagino que esse caso vai ligar o sinal de alerta em toda a indústria dos games. Não dá mais para ter tanto descuidado com a segurança e as informações dos projetos. Afinal, se aconteceu com a Rockstar, com a Naughty Dog e tantas outras, isso significa que absolutamente qualquer empresa está sujeita a isso. E parece que alguma medida mais séria só vai ser tomada quando acontecer um desastre, como um eventual vazamento de um jogo completo. Portanto, com tudo que eu consegui apurar, essa é a situação atual dos vazamentos de GTA 6. Agora é esperar para ver os próximos impactos disso que ainda devem surgir nos próximos dias. Mas eu acho que já dá para adiantar que o desenvolvimento de GTA 6 vai sim ser afetado de alguma forma por isso. E que a Rockstar vai ter que se virar para estancar de vez esse sangramento e diminuir o efeito que isso tudo deve ter em GTA 6. Então é isso, amiguinhos. Espero ter conseguido resumir tudo o que aconteceu nesses últimos dias e ter esclarecido para vocês o que tudo isso implica para o futuro da Rockstar e de GTA 6. Enquanto não surgem mais informações, a gente vai ficando de olho nessa história e seguindo com os vídeos normais. Aproveite para deixar sua opinião sobre essa história maluca aí nos comentários. Como sempre, se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever e considere virar um membro para ter acesso a benefícios exclusivos do canal. Muito obrigado por assistir, galera, e nos vemos no próximo vídeo.